Hoje, galera, a gente vai começar um novo mundo de One Piece E o nosso maior objetivo, mano, é pegar uma fruta rara e despertar a nossa raça Só que, mano, foi tão difícil, mas tão difícil, galera Cês não têm noção Então fica até o final do vídeo pra conferir que eu tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar as duas palavras One Piece Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então, defina o like, tá valendo, hein? 3 e 2 E agora com o Chipinho E o Super Magari Perum Ah, fiz parte da sua fruta, Chiquinho Árvore Isso aqui, né, galera? Jogaram o vídeo que tá muito legal e muito divertido No mundo de One Piece, galera Onde o nosso único objetivo é sobreviver, mano E virar o rei dos piratas, fechou, mano? Faz muito tempo que a gente não joga essa addon, tá, mano? Nossa, mano É, eu também Galera, então se vocês estavam com saudades desse tipo de vídeo aqui Já clica no botão de gostei, mano E se inscreve aí no canal Que só vai continuar essa minissérie aqui Se esse vídeo aqui chegar em 4 mil likes, beleza, mano? Faz muito tempo que a gente não zera essa addon Então eu acho que vai ser bem legal, fechou? Então clica no botão de gostei e se inscreve no canal, beleza? Bom, vamos lá escolher nossas raças no sentido de tudo mais Bora, 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 bora É, pirata, né, todo mundo, né? Pirata, né, óbvio Pirata, pirata Ó, a gente começou, galera, com as nossas raças já Que tem lunar e o ciborgue Porque, mano, senão a gente ia ter que fazer um bilhão de mapas E a gente quer ter as raças novas, tá ligado, mano? Igual o Chiquinho Cuidado que ele não coloca no último slot, gente, toma cuidado O Chiquinho já ia ser mink, ele não quer ser mink, né? Não quer que eu ser ciborgue? Então vai Será que ele não tem que pegar o que ele limpe a raça? Não, vai, só coloca, só coloca, vai, pode colocar Aí, ó Ah, boa Pega o pai Chara Pega o pai Nossa, mano Caraca Tupa Quero virar um ciborgue Vai, trevido O saca eu Ah, não Ah, você quer ser um mink mesmo? Eu quero É, mink Deixa eu ver, ó Pega o lunar do pai, então, ó Eu ia ser Nossa, ia ser humano Nossa, ainda bem que eu tenho o negócio, mano Ainda bem que eu tenho lunário Nossa, asas E nós é já de uma família, mano Ah, eu sou xinjal, mano Eu sou xinjal, mano Eu sou nebitone Mano, mas o seu xinjal também veio com o olhinho pra eu sortear, ofinho? Veio, mano, deixa eu ver Mítico? De quem? Do Roger Eu fiquei místico também, ofinho Ninguém pegou, ninguém pegou Nossa, do dragon, ofinho Mano E aí, guys? E você, Chara? Eu tenho uma espada Monkey the dragon Ah, eu já escolhi minha profissão, mano Não, não foi sério Ele apertou o botão direito É Eu vou escolher médico Ah, não Nossa, que bonitinho tá do Roger agora Ok, mano Eu virei médico aqui, mano Porque foi sem querer Foi muito tempo que eu não jogava Dá um desconto aí, galera Na moral Agora, olha que louco, mano Lá no último slot Tem tipo um negócio assim Tipo Fruta Luta Haki da observação Profissão Tipo Mólicia de poder Muito louco Muito da hora, mano Que louco Mó bravo, mano Muito legal, mano Tá, agora a gente tem que upar, né? Não quero Faz tempo que eu não faço isso Difícil, né, ofinho? O Zoro Deixa eu ver Nossa, dou muito dano Ah, porque eu fui logo num Zoro Dá quantos de dano, ofinho? Mano 65, que isso? Eu dou 5 de força, meu Deus Sério? Ah, você deu quanto? 6 de força Ah, que isso? Por que o Dragon é mais forte que o Drogon, mano? Porque o Drogon, mano A gente nunca viu se eles iam batar Aí por igual Então, ofinho Então, né? Não, mano Eu acho que o Dragon é muito forte, mano Não sei se chama A gente nunca viu Mas, mano Olha isso aí, ofinho Será que é por causa que eu sou minke, mano? É A velocidade é minke Mano, eu tenho que ir muito rápido Olha isso Que isso, cara? Mano, o Trevor é muito rápido mesmo Caraca, gostei, mano Vocês sabiam que agora Tem, tipo, despertar raça, né? Sério? Pera, sério? Tipo do Blox Fruit Tipo do BF, tá ligado, mano? Tipo do BF Não é que o Wolf esteja jogando, né, Fim? Não, eu tô um pouquinho viciado de novo em Blox Fruit, tá ligado? Mas só de boa Nada demais Eu achei o cartaz do Lau Vou deixar aqui Vou pegando os cartazes, mano Já em spawn aí, já, mano Pega o cartaz Olha que louco, tá a caixinha, Fim? Até a caixinha mudou Nossa, mudou tudo, cara Será que mudou fruto? Ai, mano Será que mudou fruto também? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sabe, bonita, fruto? Charata, tá bem Eu acho que rato Preciso de ajuda Charata, precisa de ajuda Charata, sobe, mano Imagina Tô agando, véi Ó Por que que você foi brincar com o Visão Mirante? Que... Como é que eu vejo minha... Vou tentar lutar contra o carinha da... Da CP9 Aqui A girafa Eliminou a barba da girafa Ele virou a girafa Ele vai usar a poeira pra derrotar a gente Ele virou a girafinha Ai, na água Na água, na água, não consigo Ai, na água, não consigo Ai, na água, não consigo Ai, na água, não Fique correndo Ai, na água, não Na água, não Ai, na água, não Cai Ele usava toda hora, né? Tecai 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 Que que trapou? Que trapou? Não, não veio nada demais Só um fragmento Diferente Vou dormir, mano Na moral, mano O Xeraki Mó não bateu Ali que ficou com os loot afro, Xeraki É, cês tão forte Roubei Ô, vamo dormir, mano Pra, né Que que é o villager? É, ou você ou eu, né? Foi mal Fiz uma cama aqui pra mim Ó, Xeraki Eu nunca estaria forte, Xeraki Ô, cês sabiam Cês já viram Como que os lunários são fortes? Ou não viram nada sobre? Nunca vi Ah, eu sei que o King Tem um fogo lá É, tipo, tipo assim Trevinho O braço do direito do Kaido Ele é longa O coronário, tá ligado? Basicamente o Zoro Tá lutando com ele No anime nesse momento Tá ligado, mano? E, mano Eles são invencíveis Que? Como assim? Tá ligado? Eu, tipo, esse fogo Nas minhas asas Aham Eu só consigo ser derrotado Se o meu fogo apagar Que? É muito roubado Pera, então aquelas asas Não é por causa do Do fruta dele? Não, é por causa do Não, não Nossa, que roubado, mano É muito forte, né, mano? Só que o Sandy Usou o hacking do argumento Como assim do argumento? O Queen, né Que é o outro maninho lá Fala Ah, se vocês são invencíveis Por que que eles estão Sendo extintos? Não É verdade? O Enel também é um lunário? Não O Enel é um É de Skype Por que o Enel Não sei, em algum lugar Me falaram uma vez, sabia? Não, não O Enel é normal Mano, tá A gente tem que formar um pouco E pegar um olhinho pro Chiquinho Pra ele ficar forte É Pois é, porque o dinheiro Eu acho que eu tenho Pra comprar pra ti, Jachará Tô precisando, né, Chiquinho? Tô querendo Me dê? É 15 beli acumulados Se não me engano Um olho, não é? Mano, vocês viram Coisa? Vocês viram O NPC de fruta? Não É, até agora Eu não vi o laudo das frutas É, NPC de fruta não NPC normal? Eu não vi, mano Será que ainda tem? Faz tanto tempo Que eu não vi o agassado É, eu espero que tenha, né Vamos ver Vamos dar uma procurada Acho que é bom A gente sair um pouquinho Da vila pra spawnar Eita O que? É o King esse ali? Ou é o Lunário? O que é isso aqui? É todas as raças ao mesmo tempo? Ai, eu acho que ele pode Despertar raças daqui, Trevinho Calma Eita Ai Olha que legal O laudo, filho Daqui é novo, calma Como que eu desperto? Ai, calma É que eu tô Mano O que que precisa? Mano, pra você despertar raça Precisa de 60 fragmentos Meu Deus Eu tenho um Agora Ah, aquele cara da CP9 Dropa fragmentos Então tá, Nelson Então tá, mano Começa agora a missão Despertar raça, tá bom? É a V4, Vinho E pegar a V4 Bom, já que o Caco Dropa Vem cá então, mano X1zinho, vai Nossa, tem um baú de esmeralda aqui, mano Bem na minha frente, calma Eu tenho um baú de esmeralda também Mano, eu queria saber Que as frutas tomaram rework aqui, mano Seria muito da hora Nossa, isso é legal, hein Faz muito tempo que eu não vejo As frutas dessa addon, mano Eu quero juntar 25 Belly acumulado Pra comprar uma espadinha nova Tá também aqui, Chiqui Ele tá aqui perto Só que vai dar uma lagadinha Quando dá DP Pode vir, pode vir, pode vir Ele teve no Trevor, Gão Ah, então logo o Trevor lá, beleza Ele lagou eu mesmo Ai, virou a girafa Ai, virou a girafa doida Virou a girafa louca Meu Deus Olha a girafa doida Olha a girafa maluca Ai, meu Deus Nossa, girafa maluca Nossa, ele é forte de girafa doido Ele vem girando aquela cabeça dele, né, mano Nossa, ele morreu pro girafa doida, mano Meu Deus, calma Não Imagina se ele virasse aquela forma quadradinha dele Que ele fica parado, mano Qual forma que ele fica parado? É que ele fica no chão Tacando a poeira pra cima E atacando os ouro Eu tô nessa parte, né, Trevinho? Eu tô? Tá atrasado Ai, calma Eu vi o Wolf sendo delotado lá também O cara da fruta do lobo Você viu o Jabo Jumbo? Eu vi É, realmente, galera Cada caco, mano Vai dropar pra gente Um fragmento Meu amor Nossa É, meu amigo Mas deve ter outro jeito Se eu não... Se eu não... Se eu não... Se eu não... Se eu não me engano É, se eu não me engano O Jim B dropa Vamos guardar esse NPC aqui, mano Eu vou... Eu vou... Eu vou comprar uma espadinha pra mim, eu fim Como pro Chiquinho primeiro Que ele tá... Sem nada Não, relaxa Mas não tem olho Tem olho aqui? Tem olho aqui? Eu tenho pra comprar a espada também Mas tem olho aqui, Xena Não, a espada, Trevor Calma, mano Nossa É a espada, né Calma Deixa eu ver o que eu consigo aqui Eu consigo de 30 Qual que é a espada que não dá pra comprar e que pode matar a gente mesmo? Esqueci Hã? Tem uma espada que mata a gente, não tem? Eu acho que é a Ema, mano É a Ema Ah, tá Tá, deixa eu ver se eu consigo comprar uma espada Nossa, que bonitinha Agora que eu vi o cara Ou ele tá com uma... Não, atirei Não Não dá mais pra apertar o botão direito nele Foi sem querer Eu juro que foi sem querer Não, deve dar Não é possível Não dá Ah, não Ah, filho, estragueu Peguei o chapéu dele, pelo menos Ai, a espada me escolheu Ai, que... Ai, ai Como assim? Tipo assim, ela disse assim Você tem um teste Se você... Se você não conseguir Você vai ser derrotado Aí eu usei ela Disse que eu era digno Isso, escolhido E você não mostrou no vídeo Ué, mas... Não vai aparecer na tua tela mesmo? Mas eu queria ver Não vai usar Ah, mas eu... Não Não vai usar agora Porque não mostrou, né? É, porque não mostrou Não vai aparecer agora Será que o Jim B drop ainda Aquele tanto de dinheiro ainda? Não, mas porque não mostrou O que não mostrou? Eu vou comprar o Ado, mano Porque ela... Eu sei que ela faz parte da TTK, tá ligado? Ah, que eu comprei Eu comprei a Sandaya Também faz? Vai que? Ah, Sandaya Acho que ela já foi de base Não foi não? É, o Ado A... A Shusui, se eu não me engano É, não Faz, faz A Sandaya faz Faz, faz Faz Ah, não Não é mais a Shusui A Shusui foi de base Ô, Fih Olha a velocidade O Trevor é muito rápido, mano Meu Deus Tá parecendo ele no Blox Fruit, mano Nossa, cara Ele é muito rápido Olha que bonitinho Que tal Lau de fruta, mano Que bonitinho Ele tava bonitinho Cara, eu acho que eu consigo Comprar uma... Uma chave de esmeralda Mas eu vou gastar Literalmente tudo que eu tenho No quê? Numa chave de esmeralda Comprei Tu vai comprar uma chave de esmeralda mesmo? Comprei, aham Eu tenho um baú de esmeralda também É, eu comprei, mano É tudo que eu tenho Eu comprei numa de ouro Que eu quero abrir um baú que eu tenho também Eu vou comprar olho Você comprou o quê, Chiquinho? Tudo olho Ah, então... Tu vai comprar quantos ouros? Eu comprei três olhos Vai, então pode abrir Chiquinho, mano Vai, vai, vai Vai, vai Eu confio que vai vir Quer ver o vindo lendário primeiro? Épico, Raylef Ah, legal Ah, ele ia cinco de dano, se não me engano Normal, nada Místico? De quem? Eita Barba branca Nossa Nossa, nós três tá muito top agora, então Ah, Fih, quantos for vocês tem? Eu dou cinco Seis Ah, que é isso? Eu dou três, mano Mano, o Raylef não dá mais, não? Deixa eu ver Acho que o The Raylef dá mais, tá? Porque, mano, ele é forte, tá? Não, o The Raylef dá... Dá quatro É, não faz muito sentido, tá? Mas tudo bem Barba branca era pra ser o homem mais forte do mundo, né? Na minha opinião O Barba branca era mais forte que o Roger, tá? Nossa Na minha opinião Que isso Tá, vai, Trevinho Abre teu baú aí Vamos ver E... Olha que louco Eu adoro Ah, é a Op Op No Mi? Não, Mero Mero No Mi Ah, legal, legal Deixa eu ver o meu Que louco tá agora, mano Que bonitinho Olha o Lugia vindo. Sui. Não. Não. A Barrier. Eu acabei de gastar todo o meu dinheiro. Doflamingo, cuidado. Doflamingo, Doflamingo ali. Doflamingo, lembra da gaiola. Eu acabei de gastar todo o meu dinheiro em uma Barrier. Nossa, mas eu sinto que tá mais difícil agora pra conseguir. Não, tudo bem então. Gente, vamos ficar juntos porque... É. Porque senão dá aquele lagzinho, mano. A gente tem que ficar juntos. Tá. Vamos formar mais. Bora. Se ele abrir a gaiola... Se ficar perto não é. Deve ter atualizado, não deve ser mais assim. Até aqui tá bom. Por exemplo, distância. Começou. Fica perto. Fica perto. Tão longe. Tão longe. Tão longe. Sentindo. Sentindo que tão longe. Acho que isso é os mobs spawnando, sabia? Vou esperar então um pouquinho. Calma. Depois de morrer algumas vezes. Serem destruídos. Nós voltamos. Eu até tô de olho novo, mano. Quem que cê olhou? Dragon. Roubou meu olho. Olha. Quem que tá me batendo, mano? Quem que tá me batendo, mano? Quem... Quem que tá me batendo? Eu não sei quem foi. Olha lá o que deu um soco na gente. Não sei, mano. Tá. Cês tão com quanto de dinheiro aí, gente? Eu tenho 19 e 19 bela com mais, mas é porque eu comprei uma chave de esmeralda. Caraca, aí tu já abri esse baúcho aqui. Vamos ver quem vai dropar, mano. Aí, ó. Vamos ver. Eu tô com... Quase um... Falta um pra um pack de bela. De bela. Ô, tá muito bonitinho esse negócio de rolando a fruta. Meu Deus. Épica, eu acho. Será que é lendária? Que isso? Épica. Nice. E é renome. Ah, legal. Ah, opi. Eu entendi. Tá ligada a cor das frutinhas que fica girando? Aham. A verde, então, é... Verde é incomum. É... É... Roxa é épica. Amarelo lendário e cinza é comum. Hummm. Que da hora. E aí, cê vai comer essa ice? Não. Vamos só no haki? Eu vou ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver o baú aí. Manda o baú. Vamos ver. Opa. Coisa ruim. Comum? Comum. Qual que veio? Eu vou... A força é bombe. É a bombe, mano. Eu gastei sessenta. Mano. Eu te salvo, Alfinhaxa. Até lupar então, mano. Eu vou pegar uma esmeralda. Oh, tá mais difícil. Não tá não, mano. Qual é que ele já... Já lançou pra mim aí. Será o... Hi, Hi. Ó, pegar, tu não é bom? Mano, tu me matou, mano. Eu fui... Acho que fui eu, Trevinho. Tinha que tava louco. Esses caras, mano. Vai comer? Vai comer, Trevinho? Vai comer, Trevinho? Eu só vou girar um baú de madeira que eu tenho, aí eu vou ver. Vamos ver. Tenta ela, pai. Tenta ela, pai. Olha a lendária. Olha a lendária vindo. Épica. Loguia. Do corte. Chop? Ela é épica? Por que isso é épico, mano? Ah, não sei. Mas porque todo mundo tem espada, talvez nada. Verdade. Olha a lendária, Yamato. Ó, 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 ó. Vou girar um de madeira. Sente só. Vindo um lendário num baú de madeira, mano. Juro que se vier uma lendária, eu só abro de madeira. Duvido. Eu juro que eu só abro de madeira. Na moral. Ó a lendária vindo. Como? Vem a mesma coisa! Vem a mesma coisa! Que virada de verdade! Cadê a Rie? Deixa eu comer. Cê não vai conseguir derrotar o Yamato Chiquinho, mano. Na moral, velho. Eu não, mas nós podemos... Vai comer esse tremio! Vou mandar a Rie Rie pra dentro. Esquece, esquece o ouf. Esquece o ouf. Esquece, esquece. Olha, olha. Cadê tu no vídeo, Alfinho? Ah, eu morri, né? Esquece, 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 esquece. Pera, tô voltando aí. Ah, o xará me enganou. Eu perdi tudo. Meu beli pro Yamato, mano. Esquece. Tá ali, tá ali na frente. Ô, bota um negocinho de médica aí no chão. Cadê você, Chiquinho? Cadê o tremio? Ah, tô aqui na baú aqui, Alfinho. Pera, vou dar TP, mano. TP, Trevor. Deixa eu ver. Ó, vou comer. Ó, ó. Ó, pra tá no vídeo, né? Se não... É, se não eu volto, né? Comi. Tá, vamos ver. Tem poder já? Vamos ver. Já tem poder, Jorjor? Tem que ir lá no último negócio. Aqui, ó. Só tem esse aqui de poder por enquanto, ó. Ah, mano. Realmente teve muito rework, mano. Não tinha essa espadinha, tá ligado? Nossa, dá 12 de dano até, mano. Legal. Ah, igual o Bloxfruit, tá ligado? Me bate por isso. Me bate. Saloguinha, né? Saloguinha, né? Saloguinha. Gente, eu tenho poder de Swordsman. Como assim? Olha aqui, olha aqui. Vem cá, olha aqui. Ó, ó. Nossa, o tornado! Nossa, o Tatsumaki do Zoro! Que louco! Tá, então tira. Não, meu. Eu sou pronta, Nelfi? Ah, mas eu... Gravati, acho que eu. Não, relaxa. Eu que tenho que ser, né, o... Mano, eu tô com 5 fragmentos. Eu quero pegar 60, mano. Vamos formar mais um pouco, mano. Eu quero uma fruta boa. Vou despertar minha raça. Ah, Nelvin. Cara, a gente tá quase conseguindo despertar a nossa raça, mano. Eu já tô com 57 esmeraldas. E vocês, mano? Esmeraldas ou não? Fragmentos? Tô com 56. Também, 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 também. Então, mano, falta bem pouquinho. Eu vou fazer mais velho acumulado. E a gente conseguiu até o despertar aqui. Porque agora... Nós somos supernovas! Todo mundo aqui tá... Caraca, todo mundo de supernova. Que lindo! Que bonito, cara! Que moética! Oi, Nelvin. Eu vou comprar uma chave, mano. Vai comprar a chave de que, meu filho? Tinha um lá o de espada. De diamante, vai. Só tem um baú de diamante, também. Eu... Você devia ter me falado que tinha um de esmeralda aqui dentro. Você tinha mesmo? Ah... Tá, eu vou comprar um de esmeralda aqui. Porque eu quero uma fruta boa pros meus amigos, mano. Eu não tenho de... Madeira... Eu tenho um de esmeralda também. Alguém tem dinheiro? Eu tenho dinheiro. Me dá um pouquinho. Tem 60 acumulado aqui. Mano, olha que bonitinho. Eu não vi... Me dá aí, dá aí, dá aí. Eu sei que a fruta é horrível, mas olha que bonitinha que tá. Pera, tá... Deixa eu ver, cadê? Tá aqui nesse baú. Tipo, eu sei que ela é horrível, mas olha que bonitinha que tá. Olha esse caçador, mano. Meu Deus, eu tô na porta com ele, mano. Só o baú tá... Ah, que da hora. Vamos colocar aqui as frutas, gente. Nesse baú aqui, ó. Esse aqui, ó. Nossa, mano. Que coisa chata. Esse baú aqui vai ser o das frutas, tá, gente? Ó, o que eu tô aqui, ó. Ah, o último? Ou do meio? Não, o meio. Ah, beleza, então, mano. Tá, a gente precisava dormir também. Mano, você tá brincando, velho. Você bate no ovo sem querer. Mano, esse caçador é muito chato. Eu vou morrer, mano. Eu tô com muito problema. Ó, vou botar as frutas todas no meio ali. Tá de que? Para a tua vida aí, mano. Na moral, velho. Vamos, mano. Mano, mano. Bora, que a gente vai precisar pegar mais fragmentos, mano. Não vou bater no tom agora, senão eu vou bater em mim. É óbvio, né, mano. No tom, né, mano. Ah, deixa eu derrotar esse jimbão só antes de dormir, mano. Eu vou ficar... Eu ia falar pra ele ficar aqui. Calma. Deixa eu derrotar o jimbão. Calma, calma. Vem, jimbão. X1zinho, sincero. Parece que eu vou perder pro jimbão. Parece que eu... Respeito o jimbão. Parece que eu vou morrer pra ele. Tá, nice. Eu tô com cinquenta e oito fragmentos. Faltou dois. Eu tô com cinquenta e sete agora. Dois fragmentos. Não faltava isso, né? Eu vi. Vamos de nanas aí. Ah, Mimir, cadê minha caminha? Cês tão aí? Tô chegando agora pra Mimir, calma. Tá, deixa eu ir correndo lá que eu já chego em um segundo. Matar um Trevor. E nem azule que eu acabei de chegar. Tá. Eu tava lá... Eu tava lá no nosso coisa, Latalha. Mano, ele é muito rápido. Imagina quando ele despertar. O cara é muito rápido, velho. Imagina quando ele despertar, Chiquinho. Tá maluco. Tá maluco. Tá, mano. A gente precisa de mais dois fragmentos, mano. Eu, por exemplo. Ah, tem o jimbão aqui. Oi, jimbão. O jimbão. O jimbão também dropa, né? No jimbão, mano. Quer abrir os baús? Ah, abrir os baús. Ah, eu tô bugado. Eu tenho um baú pra abrir, verdade? Esmeralda, filho. Vamo abrir, então. Eu tô bugado. Como assim? Sabe quando você buga a sua vida e fica quarenta? Sei. Eu tô... Um creeper, meu Deus. Tá. É, então. Mas a minha burra, às vezes, Trevinho. É normal. Quer que eu tenha transformação por causa disso? Ah lá. Não pegue. Não pegue, meu filho. Já peguei. Vou pegar. Vou pegar. Ele já pegou. Nossa, sumiu. Não, só sumiu. Ele pegou. Ele pegou. Ele até lá na costa, né? Eu tô lá na costa. Ele já tava com 28 mil. Oh, é a vingança, né? Não, tá de boa, mano. Oh, filho. Vai. Abrei, deixa eu ver. Vou abrir. Nossa, isso é melhor. Olha o amarelinho vindo. Olha o amarelinho vindo. Olha o amarelinho vindo. Ah, não. Eu não tenho sorte. Eu vou comprar mais dinheiro. Eu vou comprar. Masuque, cara. Pera, pera, pera. Só vou ensinar uma vez. Só vou ensinar uma vez. Deixa eu ver o Chiquinho. Como é que abre de madeira aqui. O que que você não pegou? Eu vou sair do PC aí. Vou lá. Recamara. Não. Ah, não. O que que é isso? Mais smoke. Moco Moco. Ah, é mais smoke, mano. É mais... Oh, mano. Eu tenho esmeralda também. Eu tenho esmeralda também. Vai, já lança então, vai. Oh, dá uma frutinha boa pra nós, por favor, Ju. Opa. Aqui, aqui. É incomum. Que que é isso? Noronoro. Sai fora, mano. Olha o Sengoku aqui atrás, ó. Que bonitinho. Vou brigar com ele, não. Não, mas ele não é luta. Quer brigar contigo? Eu não vou brigar com ele, não. Tá, mano. Eu só preciso agora de mais um esmeralda. Parece que eu vou comer a Moco, Tony. Vira Loguia. Olha, eu tô Loguia, tô bem feliz, tá? E me chamaram de louco, né? É, olha que eu tô de boa, feliz. Falaram que era ruim, né? E me chamaram de louco ainda. Tá, mano. Eu preciso de uma, uma esmeralda. Uma? Eu preciso de mais... Esmeralda, não. Um fragmento. É, um fragmento. Ó, Alfinho. Presentinho pra você. O quê? Um mesmo. Não, eu quero conseguir com os meus próprios méritos. Com a derrota. Força, né? Eu duvido derrotar a Yamato, brincando. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, tá o vídeo sacada. Não, tá o brincadeira. O vídeo só acaba, né, Alfinho? O título mais é de ser. O vídeo só acaba quando derrotar o Yamato. Ixi. Sai lá esse lag. Sai por que lagou, juro. Eu juro. Não, não, não. O Hunter spawnou na minha frente e lagou. Não, impossível, mano. É ele, certeza. É o Hunter, mano. Será que é ele que laga a gente, mano? Que juro. É ele, mano. Direto da esse lagzão, mano. Ah, tem um caco ali na água. Hum. 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 É o premiado. Quer que eu vou na água contigo? Você tem fruto? Eu sei. Eu só queria que me estoura. Fala, vem. Ai, tá, tá. Esse lag, mano. Esse lag é... Não é. Na moral... A gente suportava, mano. Na moral... Muito feio isso. Mano do céu. Tá, tem o caco aqui, vai. Meu Deus do jimbão, calma aí. Tô do teu lado aqui, Telfinho. Ah, dividendo no jimbão é mais fácil que o caco. Ele é mais de boa. O caco é difícil, mano. Também, caco. X1zinho. X1zinho. Sincero. Tá, se eu derrotar esse jimbão eu vou conseguir. Tô te olhando. Sincero. Tô vendo você me olhar. Tá, Telfinho. Eu consigo, eu consigo já comprar. Consigo? Então pera aí, que daí o Trevinho vai conseguir também. A gente vai despertar a nossa raça. Só queria uma fruta, cara. Só uma frutinha. Tudo que eu quero, não, Telfinho. Eu já tinha que faltar uma, né, Telfinho? Falta uma. Ele vai dropar quantos aí, será? Um. Não, é nem zero. É sério? Calma, ó. Um mesmo. Um. Tem certinho. Não. Uma unidade. Eu tô na água, eu tô na água. Ai, quase. Falta quantos pro seu Trevinho? Falta dois, mano. Dois. Temos que achar dois jimbão ou dois cacos, mano. Achei um jimbão já. Tá, então tem um ateliê aí. Tem um ateliê aí. Tô vendo. Olha o Rampo aí ali. Ele tá vindo? Não, mas ele tá baratinho vendo a gente. Tá pegando... Ah, não. Tá vindo! Ele tem ateliê de uma oligétrica, viu? Aí, é o que faltava, é o que faltava. Meu Deus, nossa esse lag. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, tá... Meu Deus. Vai embora, nice. É... Só tem um problema. Hum. Cadê o cara do Mink? Cadê o cara do Mink? Cadê o cara do Mink você de fruta? Eu vou surtar. Ó, é! Quando spawn a bicha, ofinho. É, mano. Esse lag tá bem... Ó lá, de novo. Meu amigo! Manda, gente. Mano, a gente tá tentando achar o NPC. Por que que surgiu um Fugitora, mano? Ainda bem que eu tô longe. Ele consegue me dar dano, gente. Eu não vou dar dano, não. Ó, meu Fugitora. Por que que ele tá... Mano, eu só morri. Eu só... Só tomei, tá ligado? Só tomei. Nossa, ele vai ficar lá na nossa coisa agora, mano. Nossa, mas alguém tô... Nossa, eu abri... Abri muito poder de gelo agora, mano. Nossa. Alguém tocou dentro do emoji dele? Sei lá. Acho que tu tocou sem querer, ofinho. Eu nem tava no Mink. Nem gostei. Meu Deus, cara. Sai lá atrás de mim. Ficamos no NPC depois de 98 dias. Finalmente. Ele é uma justa... Ah, não. O cara... O cara... Ele tava indo atrás de você, ofinho. Ele tava indo atrás de você, ofinho. Ah, tá, mano. Que susto. Tá. Vou conseguir despertar... Ah, não. O quê? Eu quero que alguém descubra o que a gente fez. Calma, tá despertando. Level 50 a mais. Deixa eu ver. Não vou comprar nunca isso aí agora. Eu vou ficar com os meus 60 aqui no meu bolso. Suave. Ah, eu vou comprar, mano. Ah, os caras não lê, mano. Os caras não lê, velho. Eu comprei. Os caras não lê, velho. Eu comprei. Eu comprei. Dá pra gente trocar de raça se quiser ali, gente. É, eu vi, mano. Os caras não lê, velho. Ah, eu comprei, mano. Level 50. Eu vou ficar comigo ainda. Pelo menos a gente já tem. É, mano. Relaxa. Mano, eu tô level 27 já. Gente, junta aqui. Eu tô 27 também. Ai. Juntou, 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 juntou. Meu Deus. Tô criando NPCs. Meu Deus. Tá, vamo voltar lá no baú, mano, que eu vou precisar usar o Lau. Cadê você, Elfinho? Cadê você, Elfinho? É que tem um Lau aqui do lado, Elfinho. Tem, vou dar TP pra você, então, mano. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Ó. Meu Deus. Quando tu dá TP. Meu Deus! Cadê o Lau? Meu Deus, é um Odense. Não, Lau, calma. Ele tava pra cá. Pra cá, ó, gente. Aqui, ó. Ali, 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 ali. Tá. Será que ele vem de chave, mano? Prova... Ah, vende. É quando não tem espada... Ah, vende, é. Calma, eu vou comprar... Tem baile acumulado? Tem. Calma. Aqui. Vou comprar um desmeralda? Aham. Alguém mais uma craft table aí? Tem... Nossa, o tanto de craft table que eu já vi. Alguém tem madeira aí? Eu vou fazer aqui abrir uma craft table. Que eu vou conseguir fazer mais, mano. Apesar de abrir um baú, né? Calma, o que eu tô fazendo? Eu vou abrir nesse baú e vou do isso, ó. Aqui. Vai, 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 vai. Fruta lendarinha. Lendária, lendária. Ai, é rara, assim. Ah, perona. É, roro, roro, né? Aí, ó. Fiz um craft table aqui, afim. Roda, roro, 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 roro. Podia ser bem pior, vai. Tá, mano. Podia ser que nem eu, que gastei duas em bombe. Eu vou comprar um outro. Verdade. Cara, tá muito difícil pegar a fruta. Eu vou curingar, mano. Eu tenho 46 acumulados se precisar ainda, Elfinho. Vamos lá. Eu tenho um baú de Dima aqui também, ouvir. Mano, calma. Vou abrir um de Dima. Ah, Latrela, é pra você. Preseiro. Cê tem... Cê tem velho, hein? Cê tem velho. Pera, só um pouquinho, filho. Tá vendo a fruta aqui, ó? Tá vendo aquela fruta ali? Ai, tomei dano. Ah, não. Foi duro, cara. Cê tem velho, hein? Eu tenho um pouco, Chiquinho. Dá um pouquinho aí, que eu preciso. Só mais um pouquinho. Quantos é que eu preciso? Ah, sei lá. Me dá tudo. Ah, sei lá. Me dá tudo, é? Mais? Mais? Deixa eu ver. Eu queria comprar outro de... Ó, Chiquinho. Ó, Chiquinho. Outro de coisa. Aí, boa, boa, boa. Vai sobrar 18. Precisa ainda? Nossa, o Teor tinha muito, meu Deus. Não, não, calma. Trevinho tinha muito. É que ele não gastou mais, porque o Chará deu uma frutinha pra ele. Nossa, vai, Chiquinho, vai. Cadê? Me dá... Tá, é só botar... É tudo também, né? Não, cara. Aí, vai. Ó, Chiquinho. Ó, Chiquinho pegando uma fruta muito melhor que a nossa, sendo que é Dima. Olha. Comum, nossa. Ó, Chiquinho. Ó, Chiquinho. Ó, Chiquinho. Ó, Chiquinho. Ó, Chiquinho. Parece eu no Blocks. Vai, vai. Lendara, lendara, lendara. Ó. Mano, alguém tem... Seis, mano? É, velho acumulado aí? Eu tenho. Eu vou comprar... Deixa eu ver se eu consigo craftar. Eu consigo craftar algumas ainda. Eu vou comprar de madeira mesmo. De madeira. Mano, eu tenho onze aqui, ó. Eu vou comprar o Chiquinho agora, ó. Eu comprei já. Trevita suave, mano. É isso. Mano, se não vier nada nesses baús, eu não vou abrir mais baús. Fechou? Eu só vou despertar minha raça e já era. Ah, banho? Último de diva. Último de diva. Último de diva. Opa! 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 É o Donos, no bomba mirante. More, more! Nossa, e ela é Logueia da floresta. Ah, não. Que comum, é? Não, não vai falar pra você que eu não quero comer essa fruta. Ah, eu quero então... Você quer mesmo, mano? Já solta pra nós em tudo. É, pelo menos a gente pegou uma fruta lendária, tá ligado, mano? Come aí, então, Chiquinho. Tá no baú, mano. Pode comer. Só guardar todas as espadas aqui... Tão ligado que eu não sou o maior fã de fruta longuinha, né? Nesse caso, é do katakuri ou do... Tem três que eu gostaria, deixa eu ver o efeitozinho do Chiquinho. Nesse caso, fruta. Ah, que bonitinho, cara! Nossa, é tipo um dos poros. Que louco, tá... Pega o pai! O quê? Vamos tirar no helicópterozinho de planta. Ah, que bonitinho, cara! Tá, vamos chegar só ao level 5 ainda então, só pra gente despertar, mano. Rapidinho aí, gente. Bora! Acabou! Sai daqui, mano! Eu não aguento mais olhar pra sua cara, velho! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Passa, 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 passa! Galera, a gente ficou uma hora no servidor quase jogando, mano. E a gente virou Yonkou, mano. Nós três somos os novos Yonkous. Só faltava mais um, né, pra ser os quatro Yonkous, né? E sabe o que eu percebi? O quê? A gente foi esse tempo todo sem Haki. Mas é, mano, a gente tava atrás pra pegar level 50. Depois a gente vai despertar o Haki, tá ligado, mano? Agora! Vamos despertar a raça, mano? Bora! Bora, vai! Tá na hora, mano! Sai, Marinha! Vai, três, dois, um e... Despertei! Despertei! NOOOOOO! Meu Deus! Pega o Mari! Mano! Mano! Que louco! Isso é um moto! Que que é isso? Mano! Mano! Pega o pai! Mano! Olha o shape! Caraca, o Chiquinho, mano! Tá maluco! Nossa, o Chiquinho tá... Mano... Sei lá que eu virei! Então... Tem um poder aqui que chama... Que louco, velho! Chamas, tá ligado? Deixa eu ver! Pega o... Pega o... Pega o... Pega o... Meu Deus! Foi pra cima do olho do Roger! Não! É, eu não sabia! Mas, mano! Ele é forte, tá? Ele é bem poderoso! Mas é forte que o Roger? Não! Mas também... Não fica pra trás não, tá? Ainda bem, que eu tirei... Eu tenho um... Eu vou usar o também, enfim, ó! Pera, pera, pera! Você vai usar o Mink, né? É! Me dá o do Rarefish aqui! Ô, Chiquinho! Enquanto isso, só pra... Não ficar sem... O quê? O olho? Ah! Tá no baú! Tá no baú! Tá no baú! Ah, depois eu pego então! Vai, Trevinho! Nossa! Trevinho Sloan! Meu Deus do céu! Ah! Esse cara, velho! Olha isso! Eu tenho Cyborg... Cyborg... Como é o nome? Cypher X! Deixa eu ver, Chiquinho! Não... Tira o olho antes, senhor! Que louco! Não! Tá maluco, velho! Que louco! Que da hora, mano! E ó, gente! Só pra gente finalizar... Eu vou abrir os baús que eu peguei nesse caminho, mano! Vamo lá! Opa! Vai ter errado! Vamos! A outra Mori! A... Do Mori! E a outra? Cague, cague, mano! Não é ruim, não! Tá! Não, é legal! Eu fico fazendo um barulhinho! É o que eu vou deixar a Vale escrotando! Nada, nada, nada! Meu Deus do céu! Tá difícil vir nessa versão aí! Ah, velho! É do Kid, mano! É do Kid! Não é tão ruim, não! Só não é boa! Só não é tão... Absurdo! Olha, agora tem que vir do lado! Ah, fi! Ah, fi! Quem que vai vir? Ah, outra merda! Agora saca a minha sorte, eu fico! Uh! E as duas últimas, vai! Vai! Ó! Ah, duas Sara! Ah, não! Eu não abro! Vai dar uma Unideralda! Ah, veio do Katakuri! Deixa eu ver! Mentira! É do Katakuri esse aqui, né? Erra um monte! Mas ela é o que? Ela é incomum? Ela é rara, mano! Então eu já vou pegar a minha sorte aqui, ó! Noooossa! Boa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, xará! É isso! Gente, eu vou deixar o vídeo por aqui, mano! A gente conseguiu o jeito de experimentar a nossa raça! No próximo vídeo, a gente vai atrás de fazer haki! E tentar derrotar o Roger, beleza, mano? E zerar Adam, mano! Pode ser! Então clica no botão de gostei! O que você quer? Amera! Amera? Nice! O xará, esse barulho xará! Deixa eu ver! 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 Pode comer se quiser! Não, não, não! Não, não! Amo vocês! Tchau! Pega o pai! Eu não sabia disso! Oxi! É! Eu também dou um soquinho! Que maleiro! Oxi! Tchau! Tchau!